Abertura Galera Interrompendo o vídeo aqui, só um minutinho turma Vim dar um recado pra vocês desse super curso online de instalador de painel solar É realmente um curso que vale muito a pena conhecer e saber mais Lá você aprende do básico ao avançado de como dimensionar, instalar e vender serviços de energia solar São mais de 180 horas de curso totalmente online, onde você recebe certificado ao concluir o curso e tudo mais Você pode fazer isso do conforto da sua casa ou do local de sua preferência Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com todas as informações do curso Pra quem quiser saber mais, é só entrar em... Eu nem estou prestando atenção, são 6 câmeras de lá e eu coloco na mão Eu sou de Corumbá, mas eu moro em Iberaba Eu sou de Corumbá, eu sou de Rio de Janeiro E 10 anos lá Depois vim pra São Paulo, eu tinha 14 anos e a paisão 30 que eu moro em Iberaba Não, eu acompanho todo mundo Aonde eles me encontraram eu vou Aqui tem um monte de canal, né? Aqui hoje tem 5, 8 canal de... Você tem um monte de canal, quem conversinha eles me posesam O que é isso? Tem uma sapatilha cor-de-rosa, a coisa mais linda do mundo. Aqui é o porta-passeado, ele saiu com a boininha que eu mandei pra ele, cor-de-rosa. E a sapatilha cor-de-rosa, rapaz, ficou bonito esse cara. Tá passeado aqui no meio. Levou o cabeção de vinte. Então o pai vai adiantar uma tabela e bora na bola oito, na quatro, jogando na tabela e bora na... Mais um entregue. Olha! Seis a cinco, pera a trancada. Como se chama? Doniço. De onde que é? Quero mandar um abraço aqui pra família do meu amigo, mandar um abraço pra todo esse pessoal, pra essa família maravilhosa aí. Parabéns. Só lembrando, galera, aqui, do campeonato brasileiro da Sino... Aliás, não é... ...descubra uma vacina contra essa... ...pandemia que tá tendo aí. ... ... ... ... ... ... Obrigado. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. Da siluca brasileira, marcando presença na cidade de Gassilândia. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. A imagem é diferenciada. O meu é esse aqui, a imagem é diferenciada. O meu é esse aqui. O meu é esse aqui. O meu é esse aqui. Qualquer jogo que filma, qualquer jogo que filma desse moço aqui, pode ser ele e você. É lindo. Dá dois milhões. Deixa ficar Terry. Amanhã. O meu é esse aqui. E se parecem que vamos lá pra você, o meu é colocar esse segredinho que se alguém que fica aqui no fundo. Você pode fazer foto Ou você pode fazer fotozinha? Ele toma uma dorada aí tranquilo. Ele é meu truco. ele não escuta limpa lá o rosto pega a toalha tem uma abraça pra ele Obrigado. Obrigado. Lá está ele lá. Tranquilo, abraço. Ainda vai ficar famosa, você viu? Hã? Eu cortei ela, abriu a puta, se você não me pensar que sabe as coisas que ela gostava dela, tinha mais de 30 mil inscritos no caminhão do que. Mas se não adianta nada, porque tem aquele negócio assim de você fazer um milhão de visualizações. Um milhão. Tipo assim, se eu não vou desistir os meus vídeos, aí ganhou fome ganhando. Eu não vou desistir os meus vídeos. Eu não vou desistir os meus vídeos. Agora vai lá o João Paulo, passou o pilho da bola. Tchau. 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 Obrigado. 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 O bruxo apareceu. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?